Terceira para três jardas. Flaco, restam 40 segundos. Ele de novo se desvencilha. Vai para um arranha-céu! Recepção do Jones e é touchdown! Pressão total para cima do Justin Tucker e é fatal! Vitória apoteótica do Baltimore Ravens! Sunday Night Football, play action, Lilay Menin. Vai vencer o Novo Arca por 7x3. Lançamento, arranha-céu! Tem falta na jogada, é touchdown! Touchdown! Monstruoso do Becker Jr! Onde está o seu Deus? Minha mamãe do céu, eu quero ver o replay. Ele sofreu uma falta clara do Carr, mas conseguiu de uma forma elástica. E absolutamente fantástica, a recepção! Anthony Kurtz, impecável Becker Jr! Como diria no filme Jerry Maguire, show me the money, Odell Becker Jr., senhoras e senhores. Que recepção! Eu nunca vi isso na minha vida, Romulo Mendonça. Impressionante, eu estava preocupado com a falta, mas com o meu olhar de lince, a minha visão periférica, eu percebi esse movimento sobrenatural do Becker, a elasticidade monumental e a recepção para a touchdown! Impressionante, a melhor narração de touchdown da minha carreira! Estou em êxtase na ESPN! Ele ainda não estava nem na NFL, né? O time é um dos melhores da conferência americana, é o único time da conferência americana já classificado por superiores, então tem tudo isso aí. É um orçamento pesando contra o Matt Flynn. Olha só a Jamanta carregando a bola, vai, 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 Dan Connelly, Dan Connelly, Dan Connelly! Olha a Jamanta, 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 olha a Jamanta! Oh, meu Deus do céu! É sério, eu nunca vi, eu nunca na minha vida, vi um guard retornando uma bola quase para a touchdown e mostrando a velocidade. Quando a fase é boa, meu amigo, a fase é boa. Fala sério, olha o Tom Brady em choque. Todo mundo em choque. Tá todo mundo choca, nem acredita. 71 jardas desse jogo. São 48, como eu disse, kickers de college football não são nada confiáveis. Mas para 48 jardas, né? E também tem o fake, tem a pegadinha do malandro. Glú, 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 glú,ĩa, já! Tote da minha mãe do céu, atropelaram a moça também! Insanidade total! Tote dá o alopradaço do TNC Volunteers! Com Alex Ellis! 31 jadas de recepção um atropelamento no caminho e o destino final Anthony Kurtz além dos kickers não serem confiáveis no college football os times também não, eles são traiçoeiros eles são artilosos Tennessee vai assumir a liderança aparentemente, eu acredito com o extra point é o que tudo indica, vem, isso se confirma o extra point 10 a 7 o mais legal é que nos melhores momentos vai aparecer eu falando, não, porque não é confiável aí eles inventam fazer um fake field goal que ninguém estava esperando o holder, lembrando, é quarterback por isso que o passe saiu minimamente decente mas sabe, meu Deus, só não atropela não atropela a moça, não, não, não terceira para uma aí o pitch para o CJ Evers vai ganhar o jogo o Denver Droncos derruba o in-victo New England Patriots e o torcedor explode no Colorado CJ Everson é o herói do Banho CJ Everson quebrando tackles e ele quebrou vários hoje, viu vários autorizado vem o snap vem o chute pé direito espalva a defesa do Baltimore Ravens que agora pode ganhar o jogo nesse retorno Will Hill o terceiro é a força pela esquina olha o contra-ataque o Baltimore Ravens ganha o jogo vai o Baltimore Ravens um time que só perde só deixa a vitória escapar já estava vendo a Viola em cargo de novo só que aí espalva o chute Will Hill o terceiro recupera a bola e no contra-ataque o Baltimore Ravens derruba os Browns e deixa a cidade de Cleveland chocada quer o rei por último é o rei não dá pra chutar futebol então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay e aí é o Odds pra ver que você vai pode fazer uma jogada pode mandar a rei ou o velho joga pro outro e reza o 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 Obrigado.